A droga apreendida pela polícia era vendida em regiões nobres da capital. Os dois homens presos faziam a entrega. Para não levantar suspeita, eles se passavam por motorista e passageiro de aplicativo. De certa forma, os suspeitos facilitaram o trabalho da polícia depois de cometer um erro gravíssimo. Eles estavam transitando ali pelo setor Bueno, região nobre da capital, neste veículo, fumando maconha. Foi quando despertaram a atenção dos moradores da região que avistaram a equipe da CPE passando pelo local e eles então fizeram a abordagem do veículo. Nossa equipe deslocava sentido trindade após sinalizar a missão administrativa e fomos abordados por populares, os quais nos indicaram que um veículo prata, aparentemente um Fox, teria em seu interior dois indivíduos aparentemente fazendo uso de entorpecente. Diante dessa informação, intensificamos o patrulhamento, nas mediações, e logramos este em realizar essa abordagem. A informação realmente procedia, durante a abordagem foi possível constatar um forte odor de maconha exalando o interior do veículo, razão pela qual após a busca pessoal e a identificação dos indivíduos, foi realizada a busca no interior do veículo. No total foram apreendidos quatro quilos de maconha, quase um de cocaína embalada e pronta para venda, porções de crack, dinheiro, balança de precisão e uma máquina de cartão de crédito usada para vender as drogas. Os dois suspeitos não tinham passagens pela polícia. Eles trabalhavam num restaurante, teriam usado o dinheiro do acerto trabalhista, algo em torno de 15 mil reais, para comprar a droga para ser revendida. O veículo, inclusive, ele se encontra identificado com um famoso aplicativo de transporte de passageiros e a conduta dos abordados inicialmente era nesse sentido, como se houvesse um passageiro e um condutor. Não fosse o nervosismo demonstrado por eles, haja vista a presença de uma equipe especializada, a qual é treinada e lida com esse tipo de situação todos os dias. Então, vamos lá.